A gente tem também outras teorias, que é a teoria de Lewis. A teoria de Lewis, ela é baseada nos pares de elétrons. A teoria de Brossett-Lowry, ela fala da transferência de H+. A teoria de Lewis, ela se refere a espécies que são doadoras e receptoras de pares de elétrons. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, ácido é uma espécie receptora de pares de elétrons e base é uma espécie doadora de pares de elétrons. Então, se eu tiver uma reação, como eu coloquei aqui, A mais B e B tem pares de elétrons livres, o B vai estar representando a base. A base é a doadora de pares de elétrons livres. Então, esse sistema, ele não se resume a sistemas aquosos, como a teoria de Arrhenius, mas ele também não se resume a transferência de H+, como a teoria de Brossett-Lowry. Então, ele engloba um pouco mais, né? A teoria de Lewis, ela está associada ao que nós chamamos da formação da ligação coordenada. E para isso, eu não preciso ter necessariamente um íon H+, no sistema. Eu posso ter qualquer espécie que receba pares de elétrons livres, tá? Vamos lá, então. Aqui é um exemplo. Se a gente for considerar a teoria de Arrhenius, ou melhor, a teoria de Brossett-Lowry, o que é um ácido? É quem doa o H+, e a base é quem recebe. Mas se eu for utilizar a teoria de Lewis, quem é o ácido? O ácido é quem vai receber os pares de elétrons, e a base é a doadora. Eu chego no mesmo raciocínio, ok? A maneira de pensar é a mesma. Se a gente for pensar na água, a água, quando eu tenho um ácido no meio, ela está atuando como uma base, porque ela compartilha os seus pares de elétrons. Então, a teoria de Lewis, ela se refere a pares de elétrons. A base é quem doa esses pares de elétrons, né? E o ácido é quem recebe esses pares de elétrons. Então, eu tenho esse exemplo aqui, que eu não estou tendo necessariamente transferências de H+, mas eu tenho um comportamento de um ácido de uma base, tá? Porque ocorre a transferência de pares de elétrons, tá? Então, o que eu quero colocar pra vocês é assim. A teoria de Arrhenius, ela se resume a meio aquoso, H+, e OH-, é isso. A teoria de Brossett-Lowry, ela se refere a transferência de H+. E a teoria de Lewis, ela é mais abrangente. Ela se refere a questão de pares de elétrons livres, espécies que vão receber ou doar pares de elétrons, tá? Todo ácido de Arrhenius, ok? É um ácido de Brossett-Lowry e é um ácido de Lewis, ok? Agora, nem todo ácido de Brossett-Lowry vai ser um ácido de Arrhenius. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? As teorias, elas vão abrangendo. A teoria mais simples é a de Arrhenius. Tudo que se encaixar na teoria de Arrhenius, também vai se encaixar nas outras. Também vão ser ácidos e bases nas outras. Mas nem tudo que vão estar nas outras, vão estar de acordo com a teoria de Arrhenius. A mesma coisa, a teoria de Brossett-Lowry. Tudo que é um ácido e uma base de Brossett-Lowry também vai ser de Lewis, ok? Mas não necessariamente todo ácido e base de Lewis vai ser um ácido e uma base de Brossett-Lowry. Esse é o ponto.